Que segredo escondes Que encerras minha conta Ou que anuncias as demais Que eu já desmaio e clamo por meus céus Porque farejo alguma coisa ruim Vieste algum desastre Caminho para o fim De sermos seres separados e afins Já és Simone Sartre E não precisas mais de mim Decididamente enlouqueciste meu discurso De confuso já pequeno Ou tens um parafuso a mais Ou eu um membro a menos que os normais Que falo se me falas depois Que és ambos os pais E eu o resto para os bons Quem disse que existimos iguais? Se amas por nós dois De mim já não precisas mais Mas que segredo escondes em teus lares de modernas Entre pernas de alequins Nesses pares de malucas Escuta pernas de sinucaidim E que perigo aponta o teu cigarro lá no céu Será que encerras minha conta Ou que anuncias as demais Que eu já desmaio e clamo por meus sais E que pareço Que pareço alguma coisa ruim E é de algum desastre Caminho para o fim De sermos seres separados e afins Já és Simone Sartre E não precisas mais decididamente Enlouquece este meu discurso De confuso já pequeno Tens um parafuso a mais Ou eu um membro a menos que os normais Que falo se me falas depois Que és ambos os pais e eu resto para os bois Quem disse que existimos iguais? Se amas por nós dois De mim já não precisas mais